Então vamos lá, fazer a nossa vitamina e banana. Aqui eu tenho sete bananas, vamos colocar sete bananas. Sete bananas. Aqui eu tenho duas colheres de açúcar, para não ficar muito doce. Mas quem quiser colocar mais um pouco de açúcar, pode colocar. Aqui tem dois copos de leite, leite puro, sem água. E agora, vou colocar uma colherzinha negativa de leite, que ela tem que ficar bem, sem monto. Uma colherzinha para o ali embaixo. Aplausos 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 Tchau, tchau.